Quando você chega aqui na Top Design, você não sabe dizer qual o ambiente mais bonito. Sabe por quê? Porque eles unem estilo com combinação. E é isso que a Liz vai trazer para você. Muitas dicas. Exatamente. Dicas de decoração, iluminação, cores, tudo isso sem custo adicional. Eles estão preparados para dar esse auxílio para o nosso cliente. E com uma condição especial agora, 30% de desconto parcelado em 24 vezes, primeira para 60 dias. Isso é, recebe o produto em casa para depois começar a pagar. Entrega em 20 dias úteis é a mais rápida do mercado. Então pensa, gente. Você vai pagar daqui 60 dias e em 20 dias úteis você vai ter o móvel na sua casa. Isso é garantia de serviço. Eu quero convidar você para dar uma olhada nesse home e biblioteca. Fantástico, hein, Kelly? Você adapta isso na minha casa? Com certeza. O projeto é personalizado para cada espaço. E com a facilidade do pagamento para que o pessoal conheça os nossos serviços e saiba por que a Top Design é a loja que mais vende em Curitiba. Top Design em três endereços? Tem três endereços. Aqui em Fagundes Varela 812, tem no bairro Chaxinho, Barreirinha. E o telefone daqui é 3363-7252 ou solicita orçamento gratuito no site topdesignmóveis.com.br. Lógico, estacionamento próprio. Você não pode deixar de vir. Venha!